O movimento popular para a libertação de Angola, o MPLA, no poder desde 1975, perdeu um milhão de votos nas eleições de quarta-feira face a 2017, enquanto a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, o principal partido da oposição, obteve quase um milhão a mais. Segundo dados da Comissão Nacional Eleitoral, quando estão escrutinados pouco mais de 97% dos votos, o MPLA segue com pouco mais de 51% e 124 mandatos, seguindo-se a UNITA com 44% e 90 lugares, cabendo os restantes seis eleitos a três pequenas forças partidárias. Com estes resultados, o MPLA baixa de maioria qualificada, que lhe permitia aprovar isoladamente alterações constitucionais para maioria absoluta. A democracia é isso mesmo. Num dia ganha-se, no outro dia perde-se. É preciso saber estar em democracia. E esta é mais uma lição que todos devemos aprender. Nós somos suficientemente humildes para reconhecer o muito que o povo fez pelo MPLA, agradecer o gesto. Nós tudo faremos para retribuir o gesto que tiveram para connosco. Temos uma maioria absoluta, não temos que estar preocupados. Vamos governar o país com essa maioria absoluta. Nós, neste momento, já nos sentimos vencedores, porque comparando os resultados de 2017 com os atuais, nós estamos claramente acima daquilo que nós tínhamos. Portanto, já estamos a subir. E, por outro lado, na luta política nunca se perde quando você continua o combate. Nós continuamos, nós não desistimos. Portanto, nós não perdemos. Além desta mudança de votação, há um registro de uma menor afluência. Menos de 700 mil angolanos acorreram às urnas nas eleições gerais de quarta-feira, apesar de o universo eleitoral ter aumentado mais de 55%, passando de 9,22 milhões para 14,4 milhões de eleitores. Na província de Luanda, a Unita conseguiu quase o dobro do partido do presidente João Lourenço e obteve 1,2 milhões de votos. Ainda assim, o MPLA admite avançar com a criação de autarquias neste novo mandato, mesmo que o partido da oposição fique com a Câmara da Capital. Apesar de uma parte da população não acreditar na transparência do processo eleitoral e da Comissão Nacional de Eleições ter interferido uma queixa da Unita sobre a apresentação de resultados, as missões de observação que estão no país, segundo a CNE, foram unânimes em reconhecer a forma pacífica e ordeira como as eleições decorreram. Nós sabemos, até porque nós recebemos mensagens a toda hora de muitas pessoas, alguns deles são militantes e há muitos que nem sequer são militantes, para nos dizer que nós nunca deveríamos aceitar os resultados que a CNE está a apresentar. Isso porque as pessoas conhecem o sentimento normal que existe aqui em Luanda em relação à indicação de voto, à sua intenção de voto e sabem que aquilo que está a ser apresentado está longe daquilo que é a realidade. Todos que aqui estamos sabemos que a Unita, antes de iniciar o jogo, já dizia que havia fraude. Portanto, não vai mudar o discurso, tal como durante todos estes anos nunca aprovou um orçamento geral de Estado. A Unita não muda e nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho, aquilo que nos compete fazer. Ao longo desta sexta-feira devem chegar as atas ao centro de escrutínio e o plenário vai iniciar a sessão de apuramento dos resultados definitivos para a elaboração da ata de apuramento nacional, a partir da qual serão indicados o novo presidente e vice-presidente e deputados à Assembleia Nacional de Angola. Vamos trabalhar para a sexta. Esta já era. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima.